Pega com o microfo a minha happy Só vai na glória se tiver com o microfo Só vai rodar se no cartaz o S&P Eu não vim aqui por causa esse microfo Eu me adoro Eu me adoro O final Só me ver, só me ver A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. Tiraram a sua foto do ordem. Arrancaram o seu nome no cartaz. Só não tiraram do livro da vida. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. Tiraram a sua foto do ordem. Arrancaram o seu nome no cartaz. Só não tiraram do livro da vida. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. Eu não preciso de tapete para poder passar. Eu não preciso de degrau para poder subir. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo. Que os purgadores andam na textura do Espírito Santo. A Bíblia vai receber um abraço para o Espírito Santo O Espírito Santo. Não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz de calma no deserto 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 Fala ai por favor, diga pra ele Ele está aqui no salão do cara, fala com ele ai Você está aberto, pergunte para ele Eu sei renovado a minha vida nem a sua aberto, fala com ele Ô meu deus, ô meu deus, você está aberto, você está aberto? Aleluia, diga pra ele, que é aberto, fala com ele ai Vai ser agora, vai ser agora que o Márcio vai tocar na sua espécie Tem o dedo, tem o dono, tem o cérebro, tem o batismo Ó meu Deus, o cérebro, vai fazer o dedo Ó meu Deus, quem é Márcio vai sentir essa glória? Quem é Márcio vai sentir essa glória? Presta atenção aqui, presta atenção Que eu vou fazer esse arco de Deus aqui na chamada Só vai levar um pra casa que é só antes de ser pra recriar Só pra pau, meu Deus, só pra quem vem pra recriar nessa madrugada Presta atenção, eu vou contar no trecho Tu vai pegar essa pessoa que já tá do seu lado E vai dar 15 salvos nessa madrugada Eu quero ver só quem é de guerra Só quem vem pra recriar Agora eu quero ver, o diabo vai passar mal hoje Essa regida não é preciso ver não Só pra quem é de guerra, presta atenção Eu vou contar no trecho E tu vai pegar quem tá do seu lado E vai dar 15 salvos nessa madrugada Vamos lá Vamos lá, meu Deus Ele está descendo, cara Eu conto o Deus, visita o seu lado Ó lá, ele tá visitando hoje Ele tá dando livramento hoje aqui Ele tá dando livramento hoje Só entende isso, ó meu Deus Só quem vem ligado entende isso Só quem vem ligado entende isso Eu conto dois, se prepara pra baixar Oh meu Deus É dois e meio, a Macuba vai quebrar Só, sai, sai, sai Eu uso autoridade Eu uso autoridade Eu uso autoridade Eu uso autoridade profete Ezequiel profete Ezequiel profete Ezequiel o nome do Deus do céu profete Ezequiel profete profete Ezequiel 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 Eu mereço o nível da tua vida hoje. Me levanta sua mão. Eu não vou gravar aqui não.